Eu agradeço por ter pés pra caminhar Agradeço por ter pés pra trabalhar Agradeço por ter pente pra pensar Agradeço por ter voz para louvar Eu agradeço pelo sim e pelo não Agradeço pelo inverno e verão Agradeço pela água e pelo pão Agradeço pelo monte e pelo grão Eu agradeço a tempestade que passou Agradeço a bonança que chegou Agradeço porque Deus me abençoou Agradeço o Senhor por ouvir meu louvor Por cobrir-me de amor Eu agradeço o Senhor Agradeço o Senhor por ouvir meu louvor Por cobrir-me de amor Eu não mereço o Senhor Eu agradeço por te dar meu coração E em troca receber o seu perdão Agradeço por sair da escuridão Agradeço por ter a libertação Eu agradeço pelo fim da solidão E o começo de uma nova direção Agradeço pelos dias que virão Agradeço por estar em Suas mãos Eu agradeço por ter a tempestade que passou Agradeço a tempestade que passou Agradeço a bonança que chegou Agradeço porque Deus me abençoou Agradeço o Senhor por ouvir meu louvor Por cobrir-me de amor Eu agradeço por ter a tempestade que passou Eu não mereço o Senhor Agradeço o Senhor por ouvir meu louvor Por cobrir-me de amor Eu agradeço o Senhor Agradeço o Senhor por ouvir meu louvor Por cobrir-me de amor Eu não mereço o Senhor Eu agradeço o Senhor